João Batista, o último profeta. João Batista foi o último dos profetas que anunciaram a vinda de Jesus. Ele era o primo de Jesus e preparou o caminho para o seu ministério. Ele viveu no deserto até começar o seu ministério. Não bebia álcool, vestia roupa de pelos, de camelo e comia gafanhotos e mel. João Batista andava pela região do Rio Jordão e pregava que as pessoas precisavam se arrepender de seus pecados para serem perdoados. Ele avisava que Deus pune o pecado e que ninguém iria escapar só por ser judeu nascido. Era preciso se arrepender e viver de maneira que agrada a Deus. João Batista confrontou o rei Heróides por seu adultério com a esposa de seu irmão e seus outros pecados. Mas, em vez de se arrepender, Heróides ficou zangado e lançou o João Batista na prisão. João Batista foi decapitado na prisão, mas seu legado continuou vivo. Seu trabalho preparou corações do povo para receber Jesus.